Nas terras onde passei, na minha peregrinação São Francisco eu encontrei, nesta casa de oração São Francisco eu encontrei, nesta casa de oração Nas terras onde passei, na minha peregrinação São Francisco eu encontrei, nesta casa de oração São Francisco eu encontrei, nesta casa de oração Bem aqui eu encontrei, no sagrado coração O Divino Senhor Deus, a chave da transformação O Divino Senhor Deus, a chave da transformação Bem aqui eu encontrei, no sagrado coração O Divino Senhor Deus, a chave da transformação Para o ódio, dor e amor, para a ofensa, dor e perdão A discórdia leve a união, na fé leve o coração Para o ódio, dor e amor, para a ofensa, dor e perdão Na discórdia leve a união, na fé leve o coração Na discórdia leve a união, na fé leve o coração No caminho da verdade, da disciplina e caridade Amar mais que ser amado Perdoar para ser perdoado Perdoar para ser perdoado No caminho da verdade, da disciplina e caridade Amar mais que ser amado Amar mais que ser amado Perdoar para ser perdoado Amar mais que ser amado Perdoar para ser perdoado Irmão, o sol irradiou E as trevas se desipou A alegria anunciou A nova era de amor Irmão, o sol irradiou E as trevas se desipou A alegria anunciou A nova era de amor A alegria anunciou A nova era de amor A passarinho já cantou As instruções do meu Senhor O sol, o sol, o sol voou O coração deixou a flor O sol, o sol voou O coração deixou a flor O coração deixou a flor O sol, o sol voou O passarinho já cantou As instruções do meu Senhor O sol, o sol voou O sol voou O sol voou O coração deixou a flor O sol voou 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 O coração deixou a flor O sol voou O sol voou O sol voou Legenda Adriana Zanotto